Você está tentando contratar a antecipação do saque aniversário do FGTS, não assinou o contrato ainda e o seu saldo do FGTS já está bloqueado? Ou encaminhou a solicitação e está há dias aguardando um retorno da instituição? Então confira este vídeo que eu vou te explicar tudo o que pode estar acontecendo e como você pode evitar esses problemas na hora de contratar o seu empréstimo do FGTS. Bem-vindo ao Monetizando, o seu canal de finanças pessoais. Meu nome é Everton Lourenço e no vídeo de hoje vamos esclarecer algumas das dúvidas mais frequentes e alguns pequenos problemas que têm surgido na contratação da antecipação do saque aniversário do FGTS. Algumas das questões que vamos esclarecer neste vídeo são padrão para qualquer instituição financeira que está comercializando o empréstimo do saque aniversário. Já outras questões são específicas da Consig Mais, correspondente do Banco Safra e que é parceiro aqui do canal Monetizando. E a primeira dúvida que vamos esclarecer é Não assinei o contrato ainda, por que o meu FGTS já foi bloqueado? Em primeiro lugar, não é só conta do FGTS que é bloqueada, mas sim parte do seu saldo disponível no FGTS. Esse bloqueio já ocorre no momento que você finaliza a solicitação do empréstimo e ele ocorre justamente porque é uma modalidade de crédito que usa o seu saldo do FGTS como garantia. Então quando você encaminha a sua solicitação, o banco bloqueia esse saldo para evitar contratação em duplicidade com alguma outra instituição. Caso você conclua a solicitação e assine o contrato, o saldo usado como garantia permanecerá bloqueado até que todas as parcelas sejam quitadas. E caso você desista da contratação, o saldo é liberado em um dia útil. Posso informar a conta da minha esposa, filho ou amigo para recebimento da antecipação? Infelizmente, não é possível. O banco só autoriza contas de mesma titularidade. Se no momento que o banco efetuar a TED, verificar que o CPF da conta não é o mesmo do contratante da antecipação, a TED será devolvida e você deverá informar uma nova conta. Se eu solicitar o crédito hoje, em quanto tempo é liberado o dinheiro na conta? Essa é uma operação de crédito muito rápida. Se você encaminhar sua solicitação com todos os dados informados de maneira correta, garantindo que autorizou o banco no aplicativo do FGTS e que possui saldo suficiente, a liberação pode ocorrer até no mesmo dia. Mas isso depende do horário que você encaminhou a solicitação e do dia, pois as propostas não são digitadas em finais de semana e o prazo normal máximo para o dinheiro entrar na sua conta é de um dia útil após a assinatura do contrato. Já faz alguns dias que solicitei um empréstimo e não recebi nenhuma mensagem ou SMS para assinatura do contrato, o que pode estar acontecendo? Por se tratar de um novo produto de crédito, com juros baixos e fácil contratação, está vendo um grande volume de solicitações e por conta disso, está vendo uma certa dificuldade em comunicar o cliente de forma rápida. Então se você encaminhou uma solicitação e não recebeu nenhum retorno da instituição em até 2 dias úteis, sugiro que entre em contato com o suporte do correspondente para verificar o andamento da sua solicitação. Aqui na descrição, há WhatsApp e e-mail de contato do ConsigMais. Mas fique tranquilo que a operação é segura e qualquer pendência será resolvida. Mas de forma geral, as maiores causas nos atrasos são de dados preenchidos incorretamente. Então confira as dicas a seguir para não ter problemas na sua contratação. Informe conta corrente ou poupança de sua própria titularidade. Confira se o seu celular está em área de telefonia disponível para recebimento do SMS. Reforçando, área de telefonia, não basta Wi-Fi ou 4G. Envie fotos nítidas e bem iluminadas. E novamente, garanta que você autorizou o Banco Safra ou a instituição que você está simulando no aplicativo da FGTS. E garanta também que possui saldo mínimo suficiente para a contratação. No Banco Safra, o saldo mínimo necessário é de R$ 1.040. E mais um ponto de atenção é, você deve assinar o contrato em até 24 horas do recebimento do SMS. Após esse prazo, o contrato expira e você deverá contatar o suporte do correspondente para que seja encaminhado um novo contrato. Já antecipei 3 parcelas em outra instituição. Consigo antecipar outras 2 parcelas do saque-aniversário no Banco Safra? Desde que você tenha ao menos R$ 1.040 de saldo disponível, você poderá sim antecipar outras 2 parcelas no Banco Safra. Apenas sugiro que você avalie os juros para ver se valerá realmente a pena, pois você estará antecipando saques que o banco só receberá daqui a 4 ou 5 anos. E por isso, o total de juros pode ser um pouco elevado. Ficou com alguma dúvida que não foi esclarecida neste vídeo? Comente aqui embaixo. E se gostou do vídeo de hoje, curta e compartilhe com quem possa se beneficiar deste conteúdo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.